Música Eu sou o Júlio da Juventude do PSDU e estou aqui na Marcha dos Trabalhadores e Trabalhadoras Uma marcha muito importante contra o governo e também contra a direita Música Esse ajuste fiscal que está sendo implementado está penalizando os trabalhadores e a juventude É o corte da verba dos fiéis, da verba de educação, da saúde, do ataque aos direitos trabalhistas Enfim, inúmeros ataques que estão sofrendo os trabalhadores Nesse sentido essa marcha é o primeiro passo na construção de uma alternativa independente de luta dos trabalhadores Nem PT, nem PSDB, nem PMDB, nem esse congresso, nem o governo nos representa É preciso que a gente continue nas ruas lutando no sentido da condição do governo dos trabalhadores Na nossa luta contra o ajuste fiscal, na luta dos trabalhadores e da juventude Quem se contrapuse a ela, o governo que for, do partido que for, deve ser derrubado pela força das ruas Nesse sentido queremos reforçar o chamado Vamos continuar as lutas contra o ajuste fiscal, o governo, a velha direita e o Congresso Nacional Viva a luta dos trabalhadores e da juventude Chega de punha e chega de conversa Chega de punha e chega de conversa Tchau, tchau.